Todos, todos cantar e dançar, vocês vão gostar Eu vou gostar de uma brincadeira Com um amigo mesmo, lalala A mamãe está, e tu é mais divertido E chame-me, chame-me, chame-me A mamãe está para mim, chame-me Porque o Renato, deixa-me parar Porque o Renato, porque o Renato Porque o Renato A mamãe está, e tu é mais divertido Vamos lá, agora é a tua vez A mamãe está, e tu é mais divertido Para poder nos perguntar Lalala, que o Renato Para a esquerda e para a vida Para poder nos perguntar Mexe, mexe a cabeça Que o Renato, mexe a separar Que o Renato, mexe para a esquerda Porque o Renato, que está a virar A Serra é uma sensação Quando o Renato mandar Não temos que obter Bom, então, fica-lhe fora Todos a dançar Ninguém quer perder Vamos lá, todos juntos Agora Na frente A praça Não é mais Dois Então A vida Não é mais Não sei, mas não sai Não é mais Agora que já sabe De ter vingado A vida A vida É mais O Brasil O que é O resto Que não se esquece De me combinar Bate o bato e eu não, porque o rei nadou, pra lá e pra cá Porque o rei nadou, bate o bato e vê, porque o rei nadou, é tão bom dançar É muito fixe, não tem muita atenção Porque o rei nadou, porque o rei nadou, é tão bom dançar Porque o rei nadou, porque o rei nadou, pra música acabar Porque o rei nadou, porque o rei nadou, é tão bom dançar